Como parte das comemorações dos 75 anos da Universidade de São Paulo, o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1997, professor William Phillips, visitou a universidade e ministrou aulas abertas no Instituto de Física de São Carlos e no Instituto de Física do Campos da Capital. Nas aulas, o professor Phillips discorreu sobre suas pesquisas em resfriamento de átomos por meio de laser. San Carlos é um dos centros de trabalho de experimentos em lazer coelho, por exemplo. Há um número de grupos que trabalham em lazer coelho e em relação a áreas de lazer physics. Então, estou vendo no Universidade de São Paulo e no Brasil como um todo, uma grande crescente de pesquisa científica. E aí